Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo de ponto e blank Mais um vídeo de ponto e blank pra vocês, galera Essa vez aqui é um vídeo um pouquinho rápido Onde eu vou mostrar pra vocês o meu inventário 2017, clã Meu inventário como que tá agora aí Nesse ano novo de 2017, clã Então vamos aqui, vamos aqui pro vídeo Vamos aqui mostrar o meu inventário pra vocês Tem muita gente perguntando o que tem no meu inventário O que eu tenho de raro, quais as coisas que eu tenho Então eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo, clã, quem tem interesse aí Assiste o vídeo até o final, que eu vou estar mostrando tudo o que eu tenho Aqui no meu inventário, clã E caso futuramente eu venho na minha conta, você pode saber O que eu tenho no meu inventário, né, clã Brinques, cara E vamos que vamos, clã, primeiramente com rifles aqui Vamos começar com rifles aqui Temos esses rifles aqui Riffs padrões aqui, AUG K2SG Reload Eu tenho essa AN94 também Que eu ganho de evento E as AUG, galera Vamos pras AUGs Que são as minhas armas Que é a minha O meu rifle preferido é a AUG Que eu curto pra caramba Por isso eu coleciono várias AUGs aqui Eu não gosto de ativar minhas AUGs Com skin, mano Eu acho bem da hora Ó, temos a AUG Alien A AUG Best A AUG Bloody A AUG Black A AUG Camo A AUG Brasil Outra AUG Brasil A AUG Especial Dia de Aniversário A Cangaceiro A Champion A Cupido A Dark Days A Dark Steel A Demonia Que temos a Doppler Também Que é aquele Daquele Do golfinho lá Mãos do lado Tem a EA Sports Tem a AUG A G GSL Tem a AUG E cara Essa AUG é muito antiga, velho É do PBC de 2012, mano É de 2012 Eu acho que é de 2013, mano PBC de 2013 e de 2012, velho Muito antiga essa AUG Bem rara, mano Tem a AUG A3 Lan A AUG A3 Lebaran Também Que é bem bonita essa AUG, mano É bem OP AUG Leon Flame AUG Mesh AUG Obsidian Tem também a AUG On Game AUG PBC de 2014 92 dias dessa AUG, mano Que é louco AUG PBC de 2015 também Que é a mais bonita, velho Essa AUG é muito linda, mano AUG PB NC de 2015 AUG PWC de 2006 AUG A3R AUG Head Cross AUG Head Pitchon AUG Serpente AUG G com Seleciador, né Fica mais fácil AUG Skeleton AUG Spy Spy Normal Spy, é isso mesmo Spy Normal E a AUG Toy, mano Que é a AUG Brinquedo Lá Também tem esses outros rifles Aqui, ó Padrãozinho maroto E acaba por aqui, cara Meu inventário de rifle É mais focado em AUGs, mano Vamos lá, galera Pra agora Pra sub, né, cara Vamos pras subzinhas Aqui que eu tenho Eu tenho essa OA93 Giorgius Que é a que tá equipada Tem 21 dias delas Temos várias Crises aqui Essa Crises aqui É a Crises mais antiga É a arma mais antiga Do meu inventário, mano Que é essa Cris Ela é a Cris do PBIC 2012, mano É 2013 Daquela mesma água Que eu mostrei pra vocês Anteriormente, mano Também tem essas outras Crises aqui Que vocês vão vendo aí Vou passando aqui Vocês vão vendo Não vou demorar muito Pro vídeo não ficar Um vídeo tão grande Que é um vídeo só de inventário Então vai ser um vídeo Um pouquinho rápido É, temos essas Crises aqui, ó Vocês podem ver Vou passando pra vocês Verem aí Essa daqui é muito linda, cara Essa skin aqui, véi A GSL, véi É muito OP Vamos passando aqui As Crises Essa daqui Eu tenho 93 dias, cara É muito dia, mano Vamos passando aqui Temos mais essas daqui Mais essas daqui É, temos essa MP9 também Que é bem uma pelona Temos a SOA também, ó P90, tem uma P90 cupida P90 Brasil também Vamos passando aqui Tem muita P90 também Passando Essa P90 MCS Tem 150 dias, cara Você é louco Quase meio ano de P90, mano E vamos aqui Vamos, vamos pra outras armas Agora vamos pra Sniper Cara, eu tenho poucos Sniper, mano Tem a GSL 2016 Que é essa daqui Tenho 916 de L11 Tenho 428 de PSG Load Tenho Infinito de Madeirão Tenho SVU Tenho Sheetec Tenho também essas Sheetecs aqui Essa daqui também com silenciador Tenho a Dragon 9 Essa é a Dragon 9 GG Dragon 9, não, CG, né Essa daqui DSR Essa daqui também L11 também L11 Alien Camo L11 A1D L11 Doplin L11G E L11 LAN, cara Essa daqui São esses Sniper que eu tenho Clã MG, não tenho nenhuma Que MG seria Aquelas armas Tipo Rambão, tá ligado Meio que Rambão Shotgun, cara Temos essa Shotgun aqui Tenho 12 horas dessa daqui Tenho a Regmenton ETA Tenho Spice 81 unidades de Spice Tenho o Keltex 60 dias de Keltex 37 de Bash Brasil Brasil 12 que Gira Geórgios E a New Bird 2016 E a Spice MSC 150 dias, mano Beleza, clã Acabamos aqui Agora vamos para as armas Secundárias, clã Temos essas pistolas Temos essas pistolas Aqui, ó Essas pistolas Marotas aqui Várias são de evento Mano Essas que são 2 dias 4 dias São de evento, mano Essa daqui Não é de evento É a PBC 2016 Também tem essa daqui 100 dias dessa daqui Cara, é muito dia Essa daqui, hein 100 dias dessa pistoleta aqui Essas que são as pistolas Armas branca São essas daqui Eu tenho pouquíssimas Armas brancas Eu não curto muito Armas branca Tenho só essas daqui Armas brancas É granada Temos várias granadas Aqui, clã Tenho essa daqui Que é de evento também Tenho essa minha De evento Essa daqui De evento Essa daqui De evento também Essa daqui Não é de evento Só tem 560 60 dias de C5 Essa aqui É de evento, mano Arma especial Tenho essa daqui Que é infinito, né Vamos pra personagem Clã Personagem Vamos lá Personagem Tem uns 76 dias dessa 104 dias dessa Infinito desse Tem uns 80 dias Da show 73 dias Da Scarlet Agora é rica, mano Scarlet agora é rica Tarantula Tem um 931 Cadê a outra? Essa daqui Eu tenho 735, mano Beleza, né Vamos ver Capacetes avançados Cabeça Cabeça Eu tenho muita coisa Cadê minhas cabeças? Ah, é máscara, né Eu tenho todas Essas máscaras aqui Tem umas máscaras Bem antigas, mano Cadê minha máscara? Acabou minha máscara Tem um pouquinho A máscara agora, né E itens Esses são os meus itens Que eu uso Itens padrões Aqui, ó Vocês podem ver Estou passando aqui Para vocês Itens padrões Beleza Então esse daqui É o meu inventário Meu inventário Desse ano atualizado E para vocês Muita gente pede Djojo, cadê o seu inventário? Djojo, qual é o exame Que você tem no seu inventário? Djojo, quanto vale o seu inventário? Quanto vale a sua conta? Então vocês colocam aí Nos comentários Quanto vocês acham Que vale a minha conta Muita gente pergunta isso Eu acho que não vale tanto Assim, né Eu acho que, sei lá Vale um bonezinho aí Mas eu não estou interessado Em vender atualmente Minha conta Mas é nóis Tamo junto Clãs, esse é o meu inventário 2017 É nóis Valeu, falo um abraço Até o próximo vídeo Fui, tamo junto Deixa o seu like Fortalecer É nóis Clãs